. 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 Ai, que vontade que eu tava de comer um churrasco Finalmente, cara Oi, oi, cheguei, hein? Irmizões Fala aí Ninguém chegou ainda não, cara? Chegou nada Não sentou nada não? Não, pule embaixo, acho que era lá fora Pô, que isso? Já tava tudo pronto Não, não, pulei pra lá Mas se tu quiser ficar sentada lá pra te esperando chegar Ah, vou esperar aqui mesmo Quando as meninas chegarem eu entro junto com elas Tranquilo, tranquilo Valeu Já inventaram o Homem de Ferro Já inventaram o Homem-Aranha E minha mãe inventou eu Homem que presta É isso Cadê os crias, mano? Tão em cacau e mião Marreto, bem, cheiroso Gostosinho, pai Vizão, primo Vizão, cacau Chamar aqui agora As crianças Vizão Ô O que você tá fazendo aqui, rapaz? Hum, vai brotar no churrasco O churrasco é esse, rapaz? Hum, o churrasco aí que a gente já tá agitando aí, mano Tá agitando o churrasco aí E olha lá, qual foi? Por que tu chamou ela de churrasco? Eu ia te acionar, mano Mas ela vai brotar e fica meio palha, tua ex Por que tu chamou ela então por isso mesmo? Por que tu chamou a minha ex, meu churrasco? Eu não chamei não, ela também tá agitando o bagulho Como que ela vai ficar de fora, amor? O que é isso? O que é isso? Cara, não é possível O que essa menina quer fazer aqui, rapaz? O que essa menina quer fazer aqui, rapaz? Agora tá ali no portão ali, mano Vou brotar, vou brotar Vai, vem, pique Pique Eu acho que não caiu, Neymar, tá caindo Por que a bilosina pode cair? E, e Aprendido E, ah, naquele pique A dona me escondeu Ah, é hoje É hoje que o pelicão vai ficar feliz Ui Nem gosto Que isso? Não dá nem pra entender, mano Se essa menina terminar com nós Que a menina fica gostosinha, né, mano Vai deixar muito desanimado Muito triste, mano Brotei Luizão, faixa Vai Eita, essa caralho por que, mano? A única que eu tenho, felizmente Tá nessa? Deus me abençoou com essa coisa linda Luizão, mano, tá ali em casa, mano O que for marcar de lá, não, mano Vai pé reto Vai pé reto Não, não vai marcar de lá, não Tu tá até mandado, mano Vai pé reto Não tem boladão Não sei porque que essa menina tá fazendo aqui, mano Ah, o que? Tu tá com ela a mar, mano Mas aí tu tem que trazer minha erva Logo pra cá, braço Qual foi da tua? O que que tem? Ah, com dificuldade, cara Ah, bagulha, mano Mano, a questão é que, pô A questão é que, hum Tá ligado, mano? A questão é que eu gosto dela, mano A questão é que, pô, mano Tipo assim, mano Tá ligado ou não, mano? A questão, pô, mano Tipo assim, como é que eu posso discernir pra tu, mano? A questão é que eu gosto dela, tá ligado ou não, mano? Mas às vezes até então, mano Também bate um reflexozinho que bate Tipo assim, mano Tipo assim Não, tipo assim, mano Ela fazia as coisas que, tipo, como, mano? Que, tipo assim Ninguém faz mais, tá ligado, não? Tipo... É... Limpar meu boga, tá ligado? Raspar, quer dizer Não, mano Bagulho pra tu, pode ser, pá Mas era uma intimidade, mano Tá ligado ou não? Agora eu tô andando com bagulho cheio de cabelo Tipo assim Tipo... Vai ficar azucrinando, mano Um chazinho que ela me dava, pá Vários bagulhos que, tipo, como? Bate, pá, mano Pô, agora tá ligado ou não, mano? Bagulho é nóis marcado aqui mesmo, mano Você é neurose Você é neurose, não Vou marcado aqui mesmo Sabe o que é o pior de tudo? Já percebeu? Quando tu termina com a mina A mina fica mais gostosa, rapaz Já percebeu isso? Nunca percebeu, né? Também, nunca dá amor a nem bem Vem cá, tadinho do bichinho E olha lá Te entendo? Ficou vacinando Gostou Eu tô desolindo Ficou vacinando Maluco Pô, tô com a dor dessa mina, rapaz Só me estressando, filho Não falava de cara não, mano Vou brotar na rua Vou brotar, tá maluco? Só estresse na cabeça Pô, meninas Cadê vocês? Tô aqui esperando vocês até agora, cara Cheguei aqui o maior tempão Agora a gente tava morando na água da casa lá Agora do nada Bati de frente com ele aqui Marquei até o churrasco aqui Porque o bambino ia vir pra cá Mas ele chegou aqui do nada Já tô ficando até meio equipagem Já que eles vêm embora Vem logo, vem logo Não demora não É, mano Tô falando papucas Ó, Pericrão Esse aí que tem que comer o alface É a verdura Olha só, confirmação Vê, Pericrão Tá comendo lanche ainda, hambúrguia? Sabe parada, não tá? Pizza Pô, muita coisa Corre na esteira um pouquinho, né? Pô, tá maluco, rapaz Seu homem não consegue subir na esteira não, Catiá Por que, rapaz? Vou desfalcar a esteira toda, rapaz Tá diante da esteira Na verdade é essa Mas vou falar pra tu, mano Corre ali na pracinha Dá um piquezinho Seis horas da manhã Logo após treino Toma um copo de leite Pô, o homem não quer tomar leite? O homem não quer tomar leite? Tem que tomar um leitinho Eu sei que você é gato Mas você tem que tomar um leitinho É Tomar um leitinho, né? Botar um carboidrato Um fibrosa no corpo Tomar vitamina É, entendeu, Pericrão? Tá, tá mais do que precisando Tá necessitando O padinho do bichinho Enquanto eu aqui precisando de quilo Pericrão ganha que é uma beleza Mas também não vem o assunto E as mulherzinhas? Como é que tá, Tren? Pô, isso aí é estresse, mano Que isso, ó, pá Já terminou de novo, não, né? Hum, toda hora, mano Que isso, toda hora termina e volta, né? Pô, a menina fica no meu pé, mano Que isso, tava igual aquele lance antigo De Neymar e Bruna Marquezine, né? Tá chato já, mano Como é que não vai tá? Esse bagulho aí é doidão mesmo, mano Esse bagulho aí é doidão De ficar indo e voltando Indo e voltando O bagulho é doido, mano Pô, como é que você não vai ficar, mano? Pô, tá doido, ó Tá achando que a vida é um bumerangue Pra ir e voltar? O bagulho é ficar fixo, ó, pô Pô, Pélicrão, tu tá falando que eu sou magrinho Mas, cadê essas meninas que não chegam? Mas, pergunta às meninas Quem é de amorticada tem um bagulho maior Os gordinhos ou os magrinhos? Pode perguntar qualquer uma via Pô, tá de sacanagem, Pélicrão De novo, Catião? Ali, Pélicrão, ali, ali, ali Ali, 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 rapaz Ali, ali Uh, uh, uh Tá com renta, mano Tá com renta o mesmo Que isso, opa? Que isso, derroteou? Ah, vai ficar Ah, vai ficar Descer logo, derroteado Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tô fora Tô fora Isso, negócio, fazia de uma hora, mano Pô, nada hermosa, da princesinha Camargo de rap Tá, filha Olha, olhando Tá rendendo, tá rendendo Tá rendendo, pô, porra Olha, olhando Ela rindo, tá rendendo Tô falando Tá rendendo Porque ela por causa do mesmo Tá rendendo Tá rendendo É dando a postura Tá rendendo a postura Porque ela tá rendendo Que isso, rapaz Qualquer hora que tu quiser, tu não tem, mano. Qualquer hora que tu quiser, tu não tem, mano. Você tá jogando na minha cara, porra. Com a força aqui, meu Deus. Tá maluco, que eu gosto dela. Olha, 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 olha. Tô louco. Tchau, família. Tchau. Tchau, tchau. Eu tô perdido. Tchau, tchau, tchau. Já que você tá tendo churrasco ali, vou arrestar pro seu quarto. Vou, 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 vou sujar o seu lençol hoje. Vou e a água entra um contra outro. Vou sujar o seu lençol hoje. Sabe o que é o seu quebrador de camaboxi, porra? Tá maluco aqui na minha cama, pode ficar na tua casa mesmo. É, vou botar o caixão no espreito, mano. Vou botar, tá. Tá quietinho. Mano, eu vou lá, mano. Olha! Eu vou lá. Tá derretido já. Vai lá, primo, vai. Aqui é lá. Olha na passada. Já conquistou. Já conquistou. É dele já. Vai, mano. Tá coçada. Bora, vai na passada, vai, mano. Vai. Vou botar. É! É. Machina. E aí. É! É. 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 Eu vou levar ela pra dentro dela, pra ser uma churrasco enorme, né, amor? Ia dar o papo nela? Ia dar o papo, né, mano? Mas você não entendeu. Eu só fui perto dela pra ela ficar molhadinha, claro. Já tá toda molhada, já. Só na passada. Ui, já tá toda molhada. Que isso? Claro, automaticamente quando eu chego perto das mulheres, a mulher já fica facinha. Ela tá rindo, doidita. Parece com ela, tá até mais triste, ó. Tu acha que ela veio pra cá pra fora? Porque tu tá rendendo, pô, porra. Tá maluco? Tchau, tchau, tchau. O bagulho é tu ir lá, mano, deixar lá. Eu tô tipo assim, sem engraçamento, chegar lá me dar o fora. Tá sem jeito, tá sem jeito. Ela me bloqueou de tudo, Goiânia, mano. O bagulho é tu chegar lá e pá. Deixa comigo, deixa comigo. Pra fazer tu muito não, hein. Pra fazer tu muito não, hein. Aí, namorada, já tá no teu peito. Eu só vou dar um pulso. Então, é isso. A bola tá no teu pé, hein. A bola tá no teu pé, hein. Tá no teu pé a bola, hein. Cuidado, hein, Ribamar. Pelo amor de Deus, hein. É sua. É minha. É. A bola tá no teu pé, né. É só um roncinho, né. Manda de voltar um pouco. É óbvio. Acho que eu vou dar uma olhada. Vamos ver, ó. Ah, e nada das meninas, né. Pô, cara. Tô quase indo embora já. Tão demorando muito. Pô, mas deve ser por causa da chuva, né. Deve ser por causa da chuva, né. Deve pegar um... Não, mas vamos chegar. Calma, pô. Calma. Fica suave. Aí. Pô, Rony quer falar contigo, mano. Ih, que que esse garoto quer falar comigo? Não, sei lá, mano. Tá meio sem jeito, né. Também. E o que que ele quer falar comigo, Leite? Sei lá. Não, não. O cara veio aqui, você viu. O cara veio aqui, tá. Vem aqui fazendo graça. Tá sem jeito, pô. Tá sem jeito, calma. Tá fazendo graça, hein. Quero só dar um pulso pra vocês pra me conversar. Não vai conversar sobre o que eu tenho. Não vai conversar com ele, não. Pô, vai saber. O cara quer dar um papo com você. Qual foi? Qual vai ser? Papo de quê? Ele tem que nem que tocar meu nome. Que isso? Fala meu amigo da perna. Deixa o meu peixe. Que isso? Você vai dar uma chance com o Nara? Não, mas o que que ele deve querer falar? Eu vou saber, pô. Você tem que saber. Passa. Vai lá, mas, Jó. Fala que eu não quero muita graça, não. Meu Deus. Mano. Só chegar toda... Só dei um pulso. Olha. Só dei um pulso. Só dei um toquezinho. Pode fazer o gol. Esquece. Esquece. Quando o Bruno Henrique toca, a Gabigol nunca perde. A verdade é essa. Mas, dessa vez, eu dei assistência. Gabigol também já deu assistência. Mas, dessa vez, você não é Gabigol, né, meu cupado? Claro. Você tá mais pra Bruno Henrique. Pretinho, pá. Que isso, né, cara? Que troço. Vinha lá. Vinha lá, peraí. Vai, beleza? Vem ali. Troca o Ilona, né? Tá mentidona você, né? Eu mentidona. Não entendo essas coisas, né, mãe? Nós cria, nós doutrina e fica dando uma de casca com nós. Vai entender uma doideira dessas. Você criou o quê? Eu não te criei, não? Ah, praticamente eu que te botei no mundo, pô. Tá maluca? Da onde? Ah, só porque, pô, tem um meizinho que nós tá separado, barra e tu fica nessa. Não fala muito, pá. Fala. O que você quer? Ah, deixa eu te falar. É... Agora, coisa séria, pá. É... Tipo assim, parece que um mês atrás eu era apaixonado por você. Hum... Mesmo? Que que tem isso? E parece que hoje tá igual um mês atrás. Ai, jura? Prometo, bebê. Prometo. Tá bom. É, mas deixa eu te falar. Tô sabendo que você foi no médico esses dias, né? Fui, por quê? Não, nada não. Tranquilão. Só que é assunto mesmo. Mas aí, quantas linguições você tem? Uma, né? Claro. Quer ter duas, não? Não. Sua, né? Vai ficar nessa? Vou ali rapidinho. Vim do futuro pra dizer que daqui a cinco segundos eu vou dar um beijo na sua boca. Você é homem, você é de graça, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Aaaaaaaah. A verdade é essa. Eu tô te dando esse mole. Você tá me dando esse mole porque, né? Eu sou o cara. Não sou Roberto Carlos, mas eu sou o cara. Você sabe que independente de qualquer menor que você pá, você sabe que eu sou o cara. Eu sou o cara, pô. Pô, tá maluco? Tá maluco? Você sabe que o cara sou eu. Assim como o cara sou eu, eu sou o cara. Tá entendendo? Pô, tá maluco? Quantas vezes eu já fiz sua sobrancelha? Quantas vezes, pô, eu já penteei seu cabelo? Que homem que fez isso, rapaz? Tá de sacanagem com minha cara? Ah, mas enfim, mano. Quantas vezes eu passei esse sabonete no seu corpo, agora tu tá nessa? Pô, tá até de amarola comigo, né? Ah, mas o que eu sinto saudade mesmo é sabe o quê? De acordar com aquele bafão de cocô, pô, na minha cara, sem erói. Ah, sem erói! Sem erói! Pô, tipo assim, os bagulho era só uma ficada. Aí, pô, eu acordava com aquele bafão forte, tá ligado? Pô, tá maluco, mano. Pô, saudade, mano. Saudade de quando tu escovava assim, tipo, o dente da minha escova. E quando eu ia escovar, tava com resíduozinho de paibola. Pô, tá maluco, mano. Foi assim, bagulho assim, pô, pá, mano. Não, pô, tranquilo. Só sinto saudade dessas paradas mesmo. De como, dar aquela mijada, ter cocô teu no vaso. Essas paradas assim, bombeira. Pô, mas tipo assim, tá ficando com alguém mesmo. Mas que você entendeu? É porque eu tô interessado. Querendo voltar o tempo, né? Todo mundo voltando com a ex. Tô, não. O que você acha de nós pegar uma jantinha, hein? Um galeto, qualquer paradinha. Pegar um ranguinho, só que trocar uma ideia, boba. Interagir um pouquinho, nós também não pode pá. Mas vou pensar no seu caso. Aham, beleza. Vou entrar ali. Vamos, mas deixa eu te dar um beijinho antes, pelo menos, pra né? Sentir, né? Pode ser que você terminou um beijinho. Ah, pra ver se tem aquele resúdizinho de bafão ainda. Caramba, é verdadeira. Só um beijinho só, que é isso? Vou postar um beijinho, vamos. Calma, também, né? Eu que te deixei nessa. Oh, do cabuloso! Falou que é só um aperitivo o trem. Mas se eu falar com ela agora, que quero levar ela pra casa, ela vai querer o prato principal. Não, 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 não.